galera bom dia pra todos vocês canal Tinga Tizio aqui na cidade de Palmeiras dos Índios isso aqui é o assunto de Palmeiras dos Índios, o pessoal estão trabalhando aqui isso aqui é onde vai ser uma praça, né, segundo as informações e a galera está trabalhando aqui aqui você curte, compartilha e se comenta, canal Tinga Tizio lembrava vocês continuarem deixando o like, ajuda o canal do Tinga Tizio e pra ficar junto e misturado vocês se inscreverem no canal do Tinga Tizio, beleza, é isso aí, ó esse aqui o projeto aqui é pra fazer pra acelera aqui do lado aqui do açude e aqui vai ser uma praça, né, vai ficar bem legal mesmo aqui, ó quando finalizar aqui vai ficar top, agora ninguém sabe quando, né essa praça aqui vai ficar bem legal mesmo já tá ficando bonito aqui, ó lá na frente, pessoal, onde tem a ponte lá, onde passam os carros, né e aqui é o final, que é o final do açude, né e aqui essa praça aqui vai ser, ó tá sendo construída aqui, ó aí quando finalizar tudo isso aqui vai ficar top, ó fazer a passarela aqui no açude aqui de um lado e outro vai ficar maravilha aqui o pessoal tão trabalhando tem essa passagem linda aqui, ó você vê como que tá ficando bonito aqui, ó devagarinho tá indo, né isso aqui é no açude da cidade de Palmeira dos Índios, ó onde fizer a passarela de um lado e outro né, que der uma limpeza vai ficar top aqui, viu Palmeira dos Índios, peraí, Serra do Sertão aqui, ó olha aqui, o pessoal tão trabalhando aqui, ó isso aqui é no açude da cidade de Palmeira dos Índios a praça aqui vai ficar top, coisa boa aqui, ó fica lindo mesmo, quando finalizar aqui essa praça aqui e o projeto é que nem aqui, ó as passarelas fizer do lado aqui as passarelas aqui no açude vai ficar bem top mesmo e essa praça aqui vai ficar bem grande, ó olha lá onde tem aquilo, tipo um viado lá onde passa o pessoal lá pro Santa Cidade devagarinho caindo, ó devagarinho caindo, ó olha aí pessoal aqui, né o pessoal tem o que dizer, né é melhor a esperança tarde do que desengano cedo, né e... e aqui o projeto aqui é pra fazer assim, ó as passarelas aqui de um lado e do outro olha que nem... que nem aqui, ó já começou aqui, ó nessa lateral pronto por exemplo aqui, ó já deram uma limpada aqui já foi até mais na frente lá, ó aí vai fazer passarelas aqui desse lado e... do outro lado também vão fazer também as passarelas também aí vai ficar top, viu muito bom mesmo aí depois eles dão uma... e assim o que eu tinha sabendo que vai ser um espelho d'água no meio vai ficar bem legal e aqui é a praça a praça aqui, ó eu tava conversando com o rapaz aqui, ó ele disse que aquela casinha ali onde tão fazendo aqui que eu vou mostrar pra vocês vai ser uma lanchoneta aí, ó o pessoal vem pra praça aqui, né aí vai ter aquela... lanchoneta ali, ó o pessoal tão... reconstruindo ali, ó aí vai ficar top, não é? vai ficar bem... bem legal mesmo e essa aqui é a água que vem lá de cima, lá da... que ela cai aqui dentro do açude água limpa, ó água limpa, água doce bem legal, hein? ó, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui, ó que vai ficar assim, ó na lateral as passarelas pra o pessoal passar, ó tanto de um lado que nem do outro e no meio dizem que vai ficar um... um espelho de água, né? aqui no açude da cidade de Palmeiras dos Índios já tão levando esse aterramento ali até na frente ali, ó ó já pensou que tem muito peixe aqui dentro desse... dentro desse moto aqui, ó deixa eu me aproximando mais aqui vai ficar legal mesmo devagarinho vai chegar lá ó... aqui diretamente pelo canal do Tinga Tiziú na cidade de Palmeiras dos Índios aqui é o açude ó... ó... essa aqui é a água que vem lá da serra tá caindo aqui, ó dentro do açude água limpa, água doce ó... 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 aqui é o final do açude olha a fundura que é aqui aqui diretamente pelo canal do Tinguatizil olha a praça aí que está sendo construída vai ficar top até uma lanchonete também vai estar construindo ali na praça vai ficar só o ouro é, isso aqui é o açude da cidade de Palmeira dos Índios princesa do sertão diretamente pelo canal do Tinguatizil não pessoal, vai ficar bem bem legal mesmo quando fizer essa obra vai ficar top agora nesse momento agora eu vou finalizar aqui e peço que vocês continuem deixando o like e ajude o canal do Tinguatizil e pra ficar junto e misturado você se inscreve no canal do Tinguatizil pra vocês um ótimo dia um ótimo abraço e até o próximo vídeo beleza? tchau 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 Obrigado.